Música Fala galera, aqui é o Maki do canal MakiLandia mais uma vez com vocês E dessa vez, pra você que gosta de um campeão com grandes habilidades Que pode defender a sua equipe, virar o rumo de uma luta E ainda causar uma tonelada de dano Apresentamos para vocês, Morgana, o Anjo Caído Nem todos os anjos são bons A habilidade passiva dela chama-se Sifão da Alma Toda vez que ela causar dano com uma de suas habilidades Ela se cura, é uma habilidade extremamente útil Que vai te dar sustenho e vai ajudar você a permanecer na lane A habilidade Q dela chama-se Ligação das Trevas É a habilidade que você vai maximizar primeiro É uma skill shot de uma largura razoável Uma velocidade mediana E que se atingir o oponente Vai deixar ele imobilizado no chão Por uma quantidade considerável de tempo Relembrando que no nível máximo são 3 segundos A habilidade W dela chama-se Solo Atormentado Ela marca uma região ali do solo Próximo ao lugar onde você colocar o cursor do mouse E todas aquelas unidades que estiverem sob aquele solo atormentado Receberão dano continuamente E quanto menos vida tiver o alvo pisando naquele solo atormentado Mais dano ele vai receber A habilidade E dela chama-se Escudo Negro É uma habilidade fenomenal Ela coloca um escudo no alvo Que vai absorver uma quantidade considerável de dano mágico E o melhor de tudo Todos os desarmes enquanto aquele escudo estiver durando Que é por 5 segundos Serão desconsiderados Grande parte do poder do campeão Reside nessa habilidade A ultimate dela chama-se Grilhões da Alma Ela lança uma espécie de corrente Em todos os campeões inimigos que estiverem próximos a ela Eles receberão lentidão e dano E se a corrente permanecer intacta por 3 segundos Esse dano vai se repetir E os campeões serão atordoados Utilize essa habilidade para forçar os campeões inimigos A se reposicionarem E a consumirem a habilidade Flash deles É impressionante quando uma Morgana utiliza ultimate Todo mundo se reflexando igual um desesperado Utilize isso a seu favor Como para a Morgana galera Acertou a ligação das trevas imediatamente Já usa solo atormentado E aí você já chega usando a ultimate logo em seguida É um combo simples Porém bem eficiente E causa uma quantidade considerável de dano Falando de runas aí galera Nas marcas coloquem penetração mágica Selos de armadura Glifos Você divide entre resistência mágica e poder de habilidade E completa com 5 essências de poder de habilidade Isso mesmo Na Morgana você não coloca tanta resistência mágica Por conta do escuro dela que acaba compensando Em troca você põe bastante poder de habilidade Isso vai ajudar você a causar mais dano ainda nos seus oponentes Agora falando de talentos Decreto do senhor do trovão é ótimo para ela Porque um simples solo atormentado Com certeza vai ativar o decreto rapidamente E agora vamos falar aí dos itens Bom galera Você já vai sair da base com o gume do ladrão arcano Que vai te dar um pouco de poder de habilidade E vai ajudar você a roubar um pouco de ouro dos seus oponentes Isso vai te ajudar a comprar os outros itens mais rapidamente Assim que possível você vai fazer uma asserção da rainha gélida Que vai te ajudar a roubar mais ouro Ainda vai te dar mais poder de habilidade E ainda tem o ativo que lança aqueles fantasmas Que causam lentidão e revelam os oponentes Isso é extremamente útil Logo em seguida você faz uma bota ioniana Para que você tenha redução de tempo de recarga Que vai ajudar e muito nossa Morgana E aí você faz um rubi da visão Para que você possa colocar as sentinanas no mapa E ajudar na sua equipe com visão Feito isso A ampulheta de zônia é um item excelente para a Morgana Você pode se lançar no meio dos oponentes Com o escudo negro ativado Utilizar a sua ultimate E quando eles tentarem te focar Você simplesmente ativa a ampulheta de zônia Que a ultimate vai continuar funcionando E você vai atordoá-los E o próximo item você faz um medalhão solar e de ferro Que vai ajudar os seus aliados A terem um pouco mais de resistência mágica Fora que o ativo do medalhão solar e de ferro Vai dar um escudo para os seus aliados Vai ajudar e muito nas lutas de equipe Vai fechar a build de coração congelado Que você vai ter uma aura Que reduz a velocidade de ataque dos seus oponentes Como a Morgana é um campeão Que você se lança no meio dos seus oponentes Para você utilizar a ultimate e tal Você vai estar colocando aí Com certeza em cima deles O efeito do coração congelado Galera falando de counters Nossa Morgana com certeza será uma ótima escolha contra a Leona Vão ter que passar por cima de mim E vai ser fácil porque suas habilidades não vão fazer praticamente nada contra o nosso escudo Exatamente galera Leona é um campeão focado em desabilitar os oponentes Por uma grande quantidade de tempo Uma vez que nós ou nosso atirador Ou algum outro membro da equipe Estiver protegido com o nosso escudo Nenhuma desabilitação vai funcionar nele Isso reduz e muito todo o potencial da Leona Fora que acertar a ligação das trevas na Leona Não é muito difícil Porque ela é um campeão que não tem muita mobilidade Segundo o campeão que é nossa Morgana Vai ser uma ótima escolha É Britscrank Exterminar Exterminar Quem será exterminado com certeza será você Brits Semelhante a Leona Nosso escudo vai acabar com o Brits Grande parte do poder do campeão vem do puxão E uma vez que nós estivemos protegidos com o escudo O puxão se torna inútil Fora que grande parte do dano do campeão Britscrank É baseado em dano mágico Nosso escudo também nos dá resistência contra isso Então Morgana é uma ótima escolha Ainda mais que Brits é um campeão tanto quanto lento E é uma unidade bem larga Atingir ligação das trevas nele é bem fácil Então você fica bem atento aí no momento de usar o escudo Para você salvar o seu atirador ou outro membro da sua equipe E aí você faz com que o Brits crie o puxão E depois disso ele não vai ter muita coisa para fazer Terceiro campeão Que a nossa Morgana é uma ótima escolha É Brawl Se insiste em brigar pode contar comigo Beleza Brawl e com certeza nós vamos derrotá-lo Grande parte do poder do campeão Brawl está na habilidade Q dele Ou na Ultimate E nosso escudo simplesmente pode anular os efeitos disso Tirando isso Brawl é um campeão que somente se defende E fica na frente da equipe inimiga Então o nosso escudo acaba com grande parte do poder dele É só você usar sabiamente o escudo numa luta de equipe Colocando ele bem posicionado Você com certeza vai gerar grandes problemas para o Brawl Fora que o Brawl ele apesar de ter uma habilidade de reposicionamento A mobilidade dele não é muito grande Então ele é presa fácil para a nossa ligação das trevas E para a nossa Ultimate Agora galera Quando pegarem do outro lado Um Vladimir Tome cuidado Eu sou um receptor universal E com certeza vai acabar com a nossa Morgana sem grandes dificuldades Apesar de um Vladimir utilizar-se de dano mágico Nosso escudo ser muito útil A habilidade W dele poça de sangue Torna ele inalvejável e inatingível pela duração da habilidade Isso é extremamente poderoso contra a nossa Ultimate Contra a nossa ligação das trevas E contra nosso solo atormentado Ou seja uma única habilidade Praticamente anula todo o nosso kit Segundo campeão que a nossa Morgana tem que tomar cuidado É Mother Kaiser Isso será deliciosamente doloroso Com certeza E será muito doloroso Para a gente Mais um campeão aí com dano mágico Mas Mother Kaiser ele é bem resistente Ele aguenta apanhar um bocado Vai ser difícil para a Morgana Eliminar ele E quando ele vier para cima A Ultimate dele Fora os ataques com a habilidade K Especialmente o terceiro Que vai dar um dano mágico Crítico Vai ser extremamente complicado para a gente Mesmo com o escudo absorvendo uma parte do dano mágico É bem provável que ele rapidamente elimine a gente Tome muito cuidado Porque quando você chegar com a Morgana Ele com certeza vai vir para cima sem medo E o terceiro campeão Que a gente também tem que tomar cuidado É Talon Isso não é um desafio de verdade Patético Com certeza não é Dessa vez galera Estamos falando de um campeão com dano AD Ou seja Nosso escudo Não serve para grandes coisas Contra ele Talon pode ficar invisível Pode nos ludibriar Pode causar uma tonelada de dano Em pouquíssimo tempo E ele ainda não é muito fácil De atingir com a ligação das Trevas Então Tome cuidado Porque um Talon pode acabar com a nossa Morgana Rapidamente Galera A história da Morgana está muito ligada A história da Kylie Ambas viviam em um mundo Povado por criaturas graciosas Uma espécie de campos elíseos Ou um céu Nesse lugar Existiam conflitos E uma guerra Eclodiu De um lado Os tradicionalistas Como a Kylie Defendendo o bem E a justiça E do outro lado Uma espécie de grupo De rebeldes Ao qual A Morgana Se uniu Apesar das duas serem irmãs Foi a Kylie Que basicamente Começou a briga Ela renegou A irmandade Da Morgana Isso deixou a Morgana extremamente magoada E ela foi buscar artes negras Para ter mais poder E poder equiparar-se a sua irmã Quando as duas estavam diante De um conflito final Iminente A Morgana Acabou sendo invocada Para o mundo do League of Legends Para os campos da justiça Ali ela fez mais alguns acordos Em prol de mais poder ainda Logo em seguida Kylie também se juntou Ao League of Legends E a Morgana Está extremamente motivada A acabar com a Kylie Infinitas vezes Até um dia Em que os invocadores Do League of Legends Não poderão mais segurar a Morgana E aí Ela vai dar um fim De uma vez por todas A Kylie E é por essas e por outras Que a Morgana Recebe o título De anjo caído É isso aí galera Nosso vídeo de hoje Fica por aqui Se ele foi útil De alguma maneira Por favor Dê um gostei Que você ajuda a gente bastante Se você não está inscrito No canal Convido você a se inscrever E a conhecer Os nossos outros vídeos Ah Se você tivesse Um dispositivo móvel Não esqueça de colocar o sininho Para você favoritar a gente E toda vez que lançarmos Um vídeo Vocês serão notificados O link dos nossos parceiros Está na descrição Queria relembrar vocês Que os itens E os counters São uma sugestão Se você joga de Morgana E tem alguma dica Por favor Coloque aí nos comentários Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP Vamos ser amigos Para sempre